Música Fala galera do nosso canal Youtube Selvagem BJJ Hoje aqui com o nosso campeão Ryan Vamos fazer uma posição em homenagem ao dia das crianças que se aproxima Um ataque aí de baiana com a defesa com a guilhotina Espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar Grande abraço Pôs! Bem pessoal, vou iniciar o combate aqui Fazendo uma entrada de doborleg Quando eu abraço a perna do meu adversário Ele envolve a minha cabeça já com um movimento de estrangulamento chamado guilhotina Quando eu derrubo Ele já me coloca na guarda fechada E completa assim o estrangulamento Então galera, essa aí foi a posição da semana Uma homenagem a criançada que treina, pratica esporte Incentive seu filho a prática Sempre dentro da academia Sobre a supervisão de um profissional Até a próxima Oss! 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 Obrigado.